Nos últimos dias, aconteceu o Troféu Brasil de Atletismo. Terminou hoje, alguns instantes. E diferente de 2019, a gente teve muitos atletas competindo e a gente pôde ver isso ao vivo sendo transmitido pelo canal Atletismo da TVN Esportes. Fala, TV! Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. Antes de mais nada, a gente precisa parabenizar a TVN Esporte pela transmissão de todo o Troféu Brasil de Atletismo desde quinta-feira. Foi algo sensacional e a gente precisa muito disso, então fica registrado meus parabéns. E hoje a gente vai trazer um resumo de principalmente o que aconteceu nas provas de fundo, o que aconteceu de mais importante nessa 39ª edição do Troféu Brasil. Começando pela sessão de quinta-feira à tarde, onde nos 10 mil metros rasos a gente teve uma prova com duas séries e na série mais forte, depois dos 5 mil metros, Daniel do Nascimento e Gilmar Lopes foram à frente, abriram vantagem para os seus adversários, praticamente definindo o primeiro e segundo lugar. Mas no fim, na última volta, Danielzinho atacou e acabou levando a melhor para vencer esse sagrado campeão com 29,32. Gilmar Lopes foi vice com 29,37 e fechando o pódio, seu irmão Gilberto com 29,59. Esses foram os três atletas sub-30 no masculino. Já no feminino, vitória brilhante de Jennifer do Nascimento. Desde o início, ela foi para frente e correu sozinha, vencendo a prova com 34,20. Ela botou uma volta em todas as suas adversárias. Até na segunda colocada, Josiane Cardoso, que fez 35,52. E fechando o pódio nessa prova, a gente teve a Graziella Izarri com 36,05. E eu gostaria de fazer uma análise aqui da Jennifer, né? É uma menina extremamente talentosa, cara. Eu acho que se essa menina focasse apenas nos 5 e nos 10 mil, eu acho que traria muitos frutos. Sabe? 5 mil ali para 15 minutos, os 10 mil para 32, quem sabe 31, né? Eu acho que isso seria possível de acontecer. Hoje ela divide as atenções entre a rua e as pistas. Não que ela não seja boa nos dois, aliás, ela é ótima e é uma das principais atletas do Brasil. Mas se focasse só nas pistas, mesmo com 29 anos, para mim, seria atleta para ter índice Olímpico. Já na sexta, tivemos os 400 metros rasos, com os favoritos Tiffany Marinho no feminino, vencendo com 52,95. E no masculino, Lucas Carvalho levou a vitória com 45,53. Não sem metros, com barreira, Ketley Batista levou a melhor, com melhor marca da carreira, vencendo com 13,21. No masculino, o já classificado Gabriel Constantino não chegou ao pódio. Eduardo de Deus, que é outro classificado, foi o terceiro colocado. Mas a vitória ficou com Jonatas Felipe, com 13,57. Nos 800 metros rasos, Tiaguinho Rosário levou a melhor, vencendo com 1,46, como já era esperado, era o favorito da prova. No feminino, Maiara dos Santos venceu com 2,07. Nos 100 metros rasos, o favorito Paulo André venceu mais uma vez, pela quarta vez, com 10,13. E no feminino, Vitória Rosa levou a melhor, com 11,41. Apenas 2 milésimos à frente de Ana Azevedo. E fechando a sexta-feira, a gente teve os 3 mil com obstáculos. No masculino, Altobele da Silva, mais uma vez venceu. Pela quinta vez consecutiva. Dessa vez, com 8,34. Ele botou praticamente 30 segundos no segundo colocado. Nessa prova, ele não tem adversário e é a melhor do Brasil há alguns anos. Assim como no feminino, com Tatiana e Raquel, que venceu pela centésima vez. Brincadeiras à parte, eu já perdi a conta de quantos títulos a Tatiana e Raquel tem nos 3 mil com obstáculo. Mais uma vez venceu com 9,59, colocando mais de 20 segundos na segunda colocada, Simone Ponte Ferraz. No dia de ontem, vai ficar para o segundo vídeo desse nosso resumo sobre tudo que aconteceu no Troféu Brasil. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral para a gente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.